TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, sejam todos bem-vindos, mais um TVC Agora, dessa semana de maio, está no ar, obrigado por você estar acompanhando o nosso telejornal na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo também, nas ondas sonoras da Cultura FM, coisa boa, está sintonizado no rádio, obrigado pela carona, você que está aí dentro do seu carro, do caminhão, no ônibus, enfim, o importante é que você está sintonizado. Pessoal da internet, das redes sociais, facebook.com, barra JP News, facebook.com, Cultura TVC também, pode mandar sua mensagem, sua participação é mais que importante, eu sempre tenho que alertar você aí do outro lado, pode mandar sua mensagem, ó, estou aguardando, vamos aos destaques do TVC Agora, desta segunda-feira, 16 de maio de 2022, desfile de aniversário da cidade será na área antiga da NOB, bem no centro da cidade, escolas do município recebem obras literárias contando histórias e lendas de Mato Grosso do Sul, tempo e temperatura, eu avisei, ela chegou e olha, prepara porque vem frio intenso por aí, e claro, também tem a participação dela, Mari Verdam. Olá Israel, é isso mesmo, mais uma semana começando e no TVC Agora, além de ficar bem informado, nós trouxemos ofertas e também oportunidades e vale lembrar que a sua participação é mais que especial e no TVC Agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Fala Israel, bom dia pra você, bom dia a todos, daqui a pouco no TVC Agora, eu te convido pra acompanhar uma reportagem super bacana que eu preparei com esse trio Parada Dura que tá motivando uma galera na internet a sair do sedentarismo, viu? É já, já. Olá Israel, daqui a pouco queremos falar de um ladrão que se deu mal, foi tentar roubar uma fazenda e acabou baleado e morrendo na propriedade após o caseiro reagir. Daqui a pouco todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Pois é, mais uma semana. Mais uma semana, Israel. O fim de semana passa assim, ó, que eu nem vejo mais, Mari Verdun. Pois é, voando. E você aí de casa, conseguiu descansar no final de semana ou também só se deu conta hoje pela manhã? Pois é, ainda mais... Eu ainda pergunto, o que você fez no final de semana com essa chovinha, né, Israel? Bom, no sábado aproveitei que ainda tava quente, tava aquele sol maravilhoso, porque a noite caiu realmente o mundo d'água, hein? E ó, tem a previsão de frio pra Três Lagoas. Você gosta de frio? Eu amo. É? Você tá preparado? Não tenho roupa pra esse tipo de evento, Mari. Nem eu, mas eu tô preparada. Olha só, participe conosco. Sim, exatamente. Tô aqui aguardando juntamente com Israel a sua foto, a sua selfie no nosso WhatsApp, que é o 992344539. Tô aguardando, hein? Que você gosta do frio? Não gosta? Manda aqui pra gente. O importante é a sua participação. Mari Verdam, toca aí, hein? Mais uma semana. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí no primeiro bloco, como eu sempre digo, a gente fala do setor policial. Ah, meu Deus do céu, meu povo. Preste bem atenção. Um homem de 39 anos morreu após cair um poço de água com aproximadamente 6 metros de profundidade. A vítima foi encontrada por vizinhos que chamaram a ambulância do município de Brasilândia e, posteriormente, chamou a polícia civil e o corpo de bombeiros. Os detalhes desse trágico acidente, Alfredo Neto. Um homem de 39 anos acabou morrendo após cair em um poço de 6 metros de profundidade em um assentamento rural na cidade de Brasilândia. Na tarde deste domingo, moradores desse assentamento às margens de uma BR chamou uma ambulância do município para resgatar um homem de 39 anos que havia caído em um poço. Ao chegar no local, o funcionário da prefeitura avistou que o homem já estava em óbito e ele não tinha nem treinamento e nem equipamentos para retirar o corpo. E foi solicitado o apoio do corpo de bombeiros aqui de Translagoas e da polícia civil daquela cidade. Após um trabalho de resgate, o corpo de bombeiros conseguiu retirar o corpo de Anderson Antônio Sanders Benedito, que tinha 39 anos. Para a polícia civil, os moradores contaram que ele mora em um barraco, vizinho a esse poço e que ele teria dito que iria tomar banho. Depois de muito tempo sem ser visto na localidade, os moradores foram até o barraco onde ele vivia e, não encontrando o homem, avistaram a tampa do poço quebrado. Ao olharem no interior do poço, avistaram o homem boiando e chamaram a ambulância do município. A perícia da polícia civil foi até o local, fez uma primeira análise e não encontraram vestígios de violência no corpo, o que indica que o homem teria caído mesmo e morrido afogado nesse poço que tem 6 metros de profundidade e tem uma lâmina de 3 metros de água. O corpo de bombeiros entregou o corpo para a perícia civil e também para a funerária de plantão que removeu o corpo até o imol, aonde passou por necropsia e foi entregue para os familiares fazerem o sepultamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela polícia civil daquela cidade. Tá certo, inclusive, diretor, gostaria de aproveitar aqui, né, para parabenizar o nosso repórter policial, o Alfredo Neto, porque hoje é o aniversário deste meu companheiro aí, meu amigo pessoal de caminhada e também amigo de profissão. Então, Alfredo, parabéns, tá? Sucesso na sua carreira, meu irmão, sucesso sempre na sua carreira. Agora, a respeito do finado, aí a gente vai aguardar a polícia civil esclarecer aí os fatos. Índices de criminalidades apresentam queda expressiva em Mato Grosso do Sul. Eu vou até Campo Grande com a repórter Glória Maria, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. A Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul divulgou um levantamento em que mostra que os índices de criminalidade relacionados a roubos em Mato Grosso do Sul tiveram redução significativa. De acordo com os números apresentados pelo Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal, a maior redução aconteceu no roubo ao comércio, que tem queda de 21% nas ocorrências em todo o Estado. Os dados fazem parte do comparativo de 2021 e 2022, entre os meses de janeiro a abril. Em Campo Grande, a quantidade de estabelecimentos comerciais roubados foi de 28%, menor em 2022, quando comparado com o ano passado. Foram 36 ocorrências no comércio em 2021 contra 26 registradas neste ano. No interior do Estado, este crime também diminuiu, apresentando 16% de queda. Os números positivos também se destacam na redução do roubo em residências em Mato Grosso do Sul, com um índice de 14% menor de casos. De acordo com os dados, foram 93 no ano passado e 80 ocorrências em 2022. O relatório também aponta as cidades com melhores índices criminais para o período. São os municípios que não tiveram aumento de casos em nenhum desses crimes analisados. Se destacam Alcinópolis, Bataiporã, Glória de Dourados, Paranhos, Também Taquaruçu, Figueirão, Aparecida do Tabuado e Bela Vista. É com você, Israel. Muito obrigado, Glória Maria, pela sua participação, trazendo a informação aí nessa redução dos casos de criminalidade aqui no nosso Estado. Pessoal, e aí? Me fala aí, pode comentar à vontade no Facebook, no WhatsApp. Lembra que na sexta-feira eu ainda comentei, né? Sábado à tarde tem mudanças climáticas para Três Lagoas. Não foi bem de tarde, porque a chuva chegou à noite aqui em Três Lagoas. Mas olha, caiu um mundo d'água. E agora a onda, né, esse frio rigoroso vai chegar aí a partir das 15 horas, de acordo com a previsão dos meteorologistas. Eita, então não sai daí não, que no próximo bloco vamos falar aí dessa previsão do tempo, desse frio fora de época. É, porque nós estamos no outono, sai daí não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de R$ 1,99,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, Centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Imagens da Avenida Ranufo Marques Leal. Essas imagens foram feitas logo pela manhã, quando o céu de Três Lagos estava bastante carregado. Neste momento, o céu está entre nuvens, né? Está querendo abrir 22 graus. Esta é a temperatura neste momento, né? Aqui em Três Lagos. Temperatura agradável, hein? Está gostoso. 22 graus. Muito bacana. Antes de falar do tempo, deixa eu mandar um abraço para o Ribamar Leite. E também para o Marcelo Batista, do Avila Nova e o Ribamar, do Jardim Alvorada. Agora sim, meu amigo, já tirou o cobertor, casaco, já preparou a receita, né? As receitas, porque hoje todo mundo vai fazer sopa. Vai fazer sopa? Mari, chocolate quente, sopa. Pode deixar tudo preparado, meu amigo, que a frente fria está chegando. Vamos conferir a previsão do tempo para Três Lagos e, é claro, toda a Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo firme com sol e variações de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca entre a tarde e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 23 graus. É, meus amigos, a partir das 15 horas, horário local do estado, o IMET, o Instituto de Meteorologia, emitiu este alerta para a onda, essa massa de ar fria que chegará ao estado, derrubando bruscamente as temperaturas. Para você ter uma ideia, amanhã, a mínima para a nossa cidade, Três Lagoas, é de 9 graus. Na quarta-feira, 8, na quinta-feira, 7 graus. Ou seja, vai fazer frio aqui em Três Lagoas. E é bom a gente tocar nesse assunto, né? Falar de frio, porque a gente fala, ah, fazer coisa, pessoal quer fazer sopa, receita, uns que já querem vestir aquela roupa que faz muito tempo que não usa. Agora, vamos dar uma olhadinha no próximo também, né? Aquelas pessoas menos favorecidas, porque ainda dá tempo, de repente, de você separar aí um agasalho, preparar aí uma receita e dividir com aquela pessoa que é menos favorecida e ajudar esse próximo, porque realmente, durante a noite e a madrugada, o frio será bem mais rigoroso aqui em Três Lagoas. Então, vamos ajudar as pessoas menos favorecidas, tá bom? Olha só, na última sexta-feira, escolas públicas de Três Lagoas receberam kit de livros de literatura, infanto-juvenil, com histórias e lendas relacionadas ao Mato Grosso do Sul. E eu estive lá, vamos conferir a reportagem. Tatá é uma anta, Tuco, um tucano, Cacá, uma jaguatirica. Esses personagens são protagonistas de uma coleção de livros infanto-juvenil que conta a história, lendas e aventuras por Mato Grosso do Sul. Obras literárias que foram escritas pela escritora Mara Calves para chamar a atenção das questões ambientais do Estado. Porque nós precisamos conhecer para preservar, para amar. E nada melhor do que conquistar novos leitores, que é a futura geração. Criar aí cidadãos conscientes, através da leitura crítica, reflexiva, todas as obras se compõem aí, pesquisa científica, além do enredo, da fábula, da ficção, da viagem que a gente possa fazer nessa história, nós colocamos alguns temas importantes para serem debatidos, como atropelamento de animais em vias, estradas, como o tráfico de animais, como todos os córregos que estão sujos e poluídos de lixo. Então, eu sempre digo que se a gente parar só uma vez no ano para comemorar dia de meio ambiente, dia da água, ou fazer dia de limpeza, não vai ajudar. O que vai ajudar é não sujar, é preservar. E para fazer isso, a gente tem que amar, tem que conhecer, e nada melhor do que preparar os futuros cidadãos. Porque nós precisamos deixar um planeta melhor para eles, mas precisamos deixar cidadãos melhores para esse planeta também. Três Lagoas foi uma dos nove municípios contemplados a receber aí 53 kits. Cada kit tem 10 livros que vão atender todas as escolas da rede municipal e também da rede estadual de ensino. Cada livro traz uma história que chama a atenção para a preservação do nosso ambiente. Uma literatura fácil de entendimento que atrai não só o público infanto-juvenil, mas os adultos. Quando o professor está trabalhando os projetos com as obras, ou quando o pai, a mãe, a família estiver lendo as histórias, tenho certeza, o adulto também vai aprender um pouquinho, vai poder contribuir com esse olhar de pesquisa. Nossa, eu não sabia. Falar para o filho também, porque o adulto também não sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz nesse mundo. E livro, eu acho que é o melhor legado que a gente possa deixar para nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. A leitura, ela abre portas, escancara janelas e traz um cidadão um pouquinho mais reflexivo sobre o seu papel de cidadão. Agir, preservar, fazer. Todo mundo tem direitos, mas ninguém tem direitos se não cumprir com os seus deveres. Então, vamos preservar o que é nosso. Para a secretária Ângela Brito, a escolha de Três Lagoas para receber os kits é uma oportunidade que a escritora está trazendo para nós de conhecer a riqueza do nosso estado. É uma alegria muito grande para nós da rede municipal e de Três Lagoas de forma geral, até porque os kits também irão para a biblioteca da nossa. O que a gente sempre diz? Que é muito importante para preservar a gente conhecer. Então, é uma oportunidade que essa escritora maravilhosa, a Mara, está trazendo para nós um kit com dez livros para que as nossas crianças, juntamente com os professores, tenham a oportunidade de realmente conhecer o Mato Grosso do Sul e amá-lo ainda mais. Todas as escolas do município receberam os kits. O Celso Maioli é diretor da escola lá em Arapuá e destacou a importância dos temas a serem trabalhados com as crianças. Esse material é muito rico, que dará para os professores estarem trabalhando com eles para conhecer o nosso estado, cada parte, cada personagem do nosso estado, cada lugar do nosso estado. Esse material lindo. As escolas estaduais também foram contempladas com os livros, que devem despertar nos alunos ainda mais o orgulho de ser sumatogrossense. Representa o conhecimento do nosso estado e as crianças conviverem. Sabe que hoje a gente tem uma novela aí, que está reproduzindo o nosso Pantanal, e aqui está relacionado toda essa cultura. Então, para nós é magnífico. Não menosprezando a história e as crendices de outros estados, mas as histórias e lendas de Mato Grosso do Sul são incríveis. Desde o Pantanal até aqui em Três Lagos, da região sul a divisa com o país vizinho, o Paraguai, na região também de Corumbá a divisa com a Bolívia, o nosso estado realmente tem uma riqueza imensa. Como a própria coordenadora disse, tem a novela agora que está passando aí, está potencializando ainda mais a região da planície do Pantanal, mas todo o estado tem aí as suas riquezas. E olha, eu fiquei encantado com esse kit. Até pedi para a coordenadora do município deixar eu ler, porque realmente vale muito a pena. Então, você aí de casa, olha, invista no seu filho, na sua filha, peça para que ele leia realmente conhecer outros lugares através da literatura, porque isso enriquece e muito a vida da pessoa. Tá bom? Então, para quem quer comprar com muita economia, agora em Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox, e a Sofá Inbox tem como objetivo o cliente, em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Lá em casa é o meu lugar preferido. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido, não é mesmo? Bom, na sua casa, foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades em todo o estado. No Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aqui em Três Lagoas também tem uma loja da Sofá Inbox, design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, 419, no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Tá bom? Olha só, que bacana. Uma mãe, ela conta com o apoio das duas filhas para emagrecer. E quem conta essa história pra gente é ela, a Tati Simon. Calço, par de tênis, veste a camiseta e ajeito boné. E bora pra mais um dia de caminhada, musculação e natação da servidora pública, Márcia, e das filhas gêmeas, Estela e Stephanie. Bom dia. Quer mudar seu corpo? Coloca ele em movimento. Porque deitado, a única coisa que muda é o lado da coluna que dói. Bora malhar, meu povo. Bora malhar, bom dia. Religiosamente, todas as manhãs, bem cedinho, mãe e filha fazem a caminhada na lagoa. Com bastante disposição e bom humor, as meninas registram nas redes sociais o diário de uma vida fitness em família. Bom dia. Quem vê a Márcia com toda essa disposição não imagina que nem sempre foi assim. Hoje, aos 46 anos, ela recorda que passou por um susto em junho do ano passado. Foi quando uma chavinha virou na mente dela. Eu sempre fui muito sedentária, desde adolescente, teve essa questão do vai para atividade física, mas não era algo que estava incluído na minha rotina, era esporádico. Casei, tive os filhos e outras preocupações entraram na minha rotina. E por fim, ano passado, depois da pandemia, eu atingi muito peso, o peso subiu muito e já era gordinha e passei a ser, atingi um peso maior. Foi então que apareceram os problemas, né? Pressão alta, diabetes, tudo por causa do peso, do excesso de peso e sedentarismo. E foi quando eu passei mal, realmente. Teve um pico de pressão alta, a glicemia estava muito acima da média e eu passei mal. Eu apresentei uma dor de cabeça, que eu achei que não era nada anormal, por causa da rotina da vida. E foi realmente uma pressão alta, um pico de pressão alta. Minha pressão estava muito além, eu nunca tive pressão alta e fui procurar o serviço de saúde, né? Com um pouco mais de urgência, por causa desse quadro. E aí eu descobri que eu estava pré-diabética e hipertensa. A Márcia passou por uma nutricionista e desde então, toda a família entrou na rotina fitness. Em quase um ano, mais de 20 quilos foram eliminados. E eu tive que tomar uma atitude. O dia eu saí de lá com uma receita de remédios, né? Inúmeros remédios, uma bateria de exame. E fui, a atitude foi essa. Fui procurar o serviço, fazer os exames. E eu recebi essa informação. Eu deveria emagrecer. Eu deveria incluir uma atividade física na minha vida, rotineira, para poder reduzir a obesidade e, consequentemente, melhorar esse quadro na qualidade de vida. A Estela é a blogueira oficial da família. O conteúdo fitness fica por conta da analista de sistema. Cri um conteúdo, na verdade, no meu Instagram, voltado para a parte religiosa, voltado para mensagens motivacionais. E eu vi que minha mãe começou a praticar esse tipo de exercício físico. Falei, vou ajudar ela a fazer esses vídeos. Vou ensinar a mexer com música, a edição. E aí eu ia com ela, gravei alguns vídeos e comecei a ensinar ela. E aí ela começou a ir sozinha e a gente começou esse mundo da blogueirice, né? Que fala, ela começou a fazer os vídeos dela, eu comecei a fazer os meus vídeos. E começou essa divulgação de conteúdo. E o que os seus seguidores têm falado? Gente, têm amado. Pessoas no meu serviço falaram, nossa, Estela, sua mãe faz academia. Sua mãe, eu falei, sério, você conhece a minha mãe? Nem conhecia. E a gente começou a conversar sobre fitness, pessoas também perguntam. Estela, estou começando a fazer academia, por que você está fazendo? Por que sua mãe está fazendo? Eu falei, nossa, que legal, você vê o tanto que alcança. Nas redes sociais, a Márcia e as filhas gêmeas compartilham um pouco da rotina fitness que elas têm durante todos os dias. São fotos, vídeos e textos bastante motivacionais e inspiradores, que têm motivado, inclusive, os amigos e seguidores a também começar uma atividade física. Eu confesso que fui, sim, influenciada por elas e já estou com um par de tênis nos pés, porque também vou fazer a minha caminhada do dia na companhia desse trio super animado. Bora, meninas? Bora! Então, vamos lá. O esporte sempre fez parte da vida das gêmeas. E essa tal corrente do bem tem arrastado muita gente. A Estela com a rotina da minha mãe e 5 horas da manhã eu inseri a academia na minha vida. Parece difícil? Parece. É difícil, porque a gente não acorda motivado, né? Todo dia a gente acorda feliz, né? A minha rotina é a faculdade, então eu vou dormir 10, 11 horas da noite, eu acordo 4 e meia da manhã para fazer academia. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, né? Então, assim, eu inseri minha amiga junto, eu falei assim, bora, ela também queria fazer. Seis horas da tarde não dava tempo, porque eu tinha ido para a faculdade, eu falei assim, o único horário é 5 horas da manhã. Então, eu inseri a rotina da academia 5 horas da manhã e estou até hoje. É feito cascada, minha mãe leva a Estela, a Estela leva eu, eu, minha amiga, daqui a pouco minha amiga está levando a filha dela. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, né? Isso que é o bom, uma corrente do bem, um influenciando o outro. Na casa da família Souza, todo mundo entrou na dança, filhas, marido e até a cachorra. A Rottweiler Magali, que acompanha a matriarca na caminhada matinal. Que demais, hein? Parabéns as meninas aí por incentivarem, né? O esporte, a vida saudável e como faz um bem, hein? Uma caminhada diária de 45 minutos, rapaz, isso melhora em muito, porque o seu organismo começa a liberar a tal da serotonina. Serotonina. Ah, esse hormônio, viu? Faz sabe o que, dona Mari Verdã? Faz você acordar todos os dias, 4h30 da manhã em busca desse hormônio. Então, parabéns, meninas. Mari Verdã, tudo bem? Tudo jóia. Já temos? Claro que temos. A gente tá falando com a nossa audiência, Israel. Nossa audiência que tá aqui respondendo se gosta de frio ou não. Você tá perdendo, hein? Seu time que não gosta tá perdendo. Mas é porque da minha renite, filha. Já tá gritando? Já tá doida, já. Nossa senhora. Eu também tenho, mas mesmo ela gritando... Renite, alergia, gripe, todas essas doenças de inverno, já... Nossa. Mas é o Treslagoense, mudou um pouquinho o clima, tudo muda. E por falar em Treslagoense, agora em junho eu completo dois anos de Treslagoas. Olha! Então já tô, já assim, praticamente já um Treslagoense raiz. Conta pro pessoal de onde que você era antes de Treslagoas. Campo Grande. Campo Grande MS, que também, gente, é um local assim, parecido com Treslagoas. Ótimo. Vamos, então, as nossas selfies. Vamos. Começando aqui. Ó, ó o recado que o Ednei mandou. É assim que começa a semana. Sorridente. É assim, ó. Mas olha o recado que ele mandou. Ele fala lá do Jardim Maristela, ele mandou assim, ó. Estou feliz com essa nova onda de frio. Mar, Israel, não aguenta frio. Ele é fraco. Sou. Fraco. Tenho orgulho disso. E olha, feliz por ser fraco, meu amigo. Depois eu vou mandar a nota fiscal da farmácia pra você. Aí eu quero ver se você vai ser o portão. Aí você vai me falar assim, é Israel. Vai? É verdade. Me aguarde, tá? Me aguarde. Próximo aqui. Ó, tava com saudade, viu, Lorena? Ela lá do Jardim Planalto. Tá sumida por aqui. Eu quero mais fotos. Beijo. Beijo pra você, viu? Temos mais? Temos. Essa aqui eu recebi na sexta-feira. Que legal. É a Lani, ela tá fazendo esse coraçãozinho pro vovô Nelly. Vovô Nelly. Vovô Nelly. Então tá aí, ó, o coraçãozinho. Beijo. Um beijo pra você, tá, Lani? Agora nós temos aqui a... Tudo de sexta ainda. De sexta, aham. Tá vendo o look de sexta, né? Ana Júlia, ela é lá da Ilha Comprida. Ela falou assim, ó, manda um abraço pra minha mãe, Renata, e pro meu irmão, Ian Miguel. Ana Júlia, beijo pra você. Não tem como não cantar essa música, né? Beijo. Viu, viu? É que o Ricardinho já tá lá já com aquela cara de... De Ana Júlia. Não, maravilhosa. Ana Júlia, Ana Júlia, não tem como. Próxima. Bom, e agora eu quero mandar um beijo pra essa aniversariante, a Lohane. Ela é neta da Tia Fátima Ferraz. Tia Fátima, um beijo pra você. Um beijo pra Lolo, que tá completando 10 aninhos. Como passar rápido, menina? Eu vi essa menina, ela era bebezinha. É mesmo? É, ela é filha da minha tia Fátima. É mesmo? Um beijo. Filha não, neta. Neta da Tia Fátima. Um beijo pra Lohane. Tá vendo, Texas? Viu? Já perto do mar. Três Lagoenses. Ó, e tem mais uma. Temos mais uma, sim. Quero mandar um abraço para Marlúcia. E ela falou que adora o frio. Marlúcia. Seu time tá perdendo. Não, mas assim, gente. Vocês que gostam de frio, vocês não tem uma roupa pra lavar, né? Casa pra limpar, quintal pra varrer. Não, a gente usa as mesmas, a gente não puja. Pra ir mexer com água gelada, uma louça, né? Não, pra gostar de frio e mexer com água gelada, meu amigo. Mas isso é do dia a dia, né, gente? Não tem o que fazer. Não, moço. Pelo amor de Deus. Frio ou calor, a gente tem o que fazer. Não, mas então. Mas no frio é difícil, né, amigo? Eu vou ter que enfrentar. Eu que lute nesse frio que tá vindo. E não é inverno, hein, gente. Ainda outono. É verdade. Lembrando que... Nós estamos no outono. Temos mais? Deixa eu ver se ainda temos. Mais, 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 mais. Não, acabou? Não, acabou. Então tá bom. Daqui a pouco você volta com mais fotos, mais participação. Pode falar aí se você gosta do inverno, se você não gosta. Não é no inverno. Não. Do frio, desculpa. Do inverno vai começar ainda. Do frio. Do frio. Ô Israel, mas foi muito bacana você falar aqui sobre ajudar as pessoas que não têm um agasalho. Eu queria até falar também que você pode procurar alguma instituição que tá precisando, que tá com a campanha do agasalho. Ajude. Ou se não também passou nas ruas, viu alguém, tem uma pessoa que é perto da sua casa, retire sim um edredom, uma coberta que você não use mais e faça. Ah, não vai deixar pra doar na semana que vem. É. Que o frio vai embora. O frio vai embora. Se tiver que fazer uma boa ação, faça hoje. Hoje. Exatamente. Hoje, à noite, a partir de hoje, desculpa. Temos segunda, terça, quarta, até na quinta-feira a gente tem onda de frio aqui em Três Lagunas. Então, essa semana, ajude aí o próximo. É isso mesmo. Fechou? Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. ETC Agora Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Vamos lá. Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos do Dimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão do Dimo. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado 69,90. Vitro MGM Branco 349,90. Turbo PVC Tigre Esgoto 100 milímetros 99,90. Kit em Cepa Tema pronto para instalar 899,90. 39 anos do Dimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas 1.500 reais. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de 3,740, ele tá por apenas 2.580 reais. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Caba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. De volta com o TVC desta segunda-feira, 16 de maio de 2022. Lembrando que também estamos ao vivo nas redes sociais. Facebook.com, Cultura TVC, Facebook.com, JP News. E você pode interagir comigo. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal. Elisângela Palomares. A Lúcia Rosa, já está aqui também. A Neuza Serapião. Jéssica Souza. Lívia Caroline. E a Sara Nascimento. Israel, eu gosto muito do frio. Gente, tudo bem. Eu respeito você que gosta do frio. Não tem problema nenhum, não. É que eu, o meu organismo não foi feito com frio. A tal da renite, da alergia, não. Eu tinha que invadir. Eu tinha que invadir para falar que nós mulheres somos muito fortes. Porque, olha, homem reclama de tudo. A gente tem que fazer isso no frio, no calor. E os homens reclamam de tudo. Era isso. Pode continuar aí, gente. Sério? Estou saindo. Ai, Mari Verda. Ai, ai. Está demais esse telejornal, hein, dona Mari Verda? Ó, continua comentando à vontade. A gente sempre, a gente leva na esportiva, é claro. Eu respeito a sua opinião. Gosto de frio, gosto de calor. O importante é que você está aqui conosco participando e interagindo. Mas não vamos esquecer, não, dos menos favorecidos. Porque esse, sim, precisa aí deste apoio, né? Curvetor, aí uma sopa quentinha. E, de repente, você prepara aí e distribui na noite de hoje. Tá bom? Ó, assim como a dengue, a leishmaniose também é uma doença que tem gerado bastante preocupação e alerta aqui em Três Lagoas. A reportagem da Ana Cristina. Do início do ano até agora, Três Lagoas registrou 23 casos notificados de leishmaniose, sendo 7 casos positivos. E, de acordo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, essa é uma doença que requer muita preocupação. O ano passado foi, dos últimos anos, um dos anos mais elevados. Nós tivemos 15 casos confirmados com dois óbitos, que é a nossa grande preocupação. Esse ano nós já temos, até o mês de maio agora, nessa data, nós temos 7 casos confirmados de leishmaniose, né? Todos, a maioria já evoluiu para cura, acho que tem um só em tratamento. Mas a preocupação também é grande, porque o mosquito também se desenvolve nos quintais, né? Matéria orgânica em decomposição, lixo, folhas, restos de alimentos, fezes, frutas. Essas coisas precisam ser limpas, a gente não pode deixar isso apodrecendo no quintal, porque é aí que o mosquito se desenvolve. É diferente do Aedes, que é na água, ele se desenvolve em matéria orgânica. E a gente não consegue achar as larvas como a gente acha do Aedes aegypti e consegue eliminar. Então você tem que eliminar o lixo, eliminar essa matéria orgânica que está nos quintais. Fazer a limpeza, colocar para a coleta pública, ensacar, fazer tudo que for possível, mas não deixe os seus quintais com matéria orgânica, que você está criando o mosquito que pode transmitir a doença para você. Ainda de acordo com o coordenador do setor de endemias, tanto a dengue quanto a leishmaniose são doenças que podem ser evitadas através da atitude de cada cidadão, pois não basta só o poder público fazer a sua parte. Nós fazemos visitas domiciliares, nós fazemos bloqueio de casos, nós estamos fazendo borrifação nas áreas onde teve histórico de casos nos últimos três anos. Estamos trabalhando, vamos entrar com um projeto de encolheramento em algumas áreas, uma parceria com o Estado e com o Ministério da Saúde. Mas acho que o principal é o morador, porque ele está todo dia, ele está todo dia na sua casa, no seu comércio. Então, se ele tirar ali 15, 10, 15 minutos para fazer uma limpeza, ele consegue fazer 99% da eliminação desses mosquitos. Quais são os sintomas da leishmaniose? Uma febre prolongada, aparece do nada e ela fica prolongada por mais de semana, fraqueza, emagrecimento, pessoas têm inchaço na região de figa, do baço. Então, teve esses sintomas, tem que procurar o mais rápido atendimento médico. O diagnóstico precoce salva a vida. Conforme mais rápido ser diagnosticado, mais rápido é feito o tratamento e a gente não corre o risco de ter óbitos. O cão é um inimigo para a população em relação à leishmaniose? Não, o cão é uma vítima, na verdade, porque o cão é o hospedeiro doméstico da leishmaniose. Ele é a primeira barreira entre o mosquito e o ser humano, porque ele está no quintal e o mosquito tem uma predileção pelo sangue dos animais, principalmente do cão. Então, sempre os cães vão ser os primeiros. Nós temos um número até grande de cães entre as lagoas com a doença. Então, a gente tem que estar atento, cuidar do quintal, porque você também tem que cuidar do seu amigo lá, que é o cão, que é o nosso melhor amigo, um animal que gosta da gente, que tem amor pelo seu dono. Então, você tem que fazer essa retribuição. É cuidar do quintal que você está protegendo também o seu cão. E no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e tratamento de especialistas, 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além, é claro, do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital auxiliadora. Pessoal, o secretário de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul visitou o Paranaíba, Eduardo Romero, discutiu eventos culturais no município, além de novos investimentos no setor cultural e também no turismo da cidade. O Alex Santos tem mais detalhes. E na manhã da última sexta-feira, o secretário de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Romero, cumpriu agenda aqui em Paranaíba. A visita foi um pedido das secretarias de Cultura e de Turismo para discutir projetos e também o apoio do governo do estado no planejamento anual das atividades a serem realizadas aqui no nosso município. Na ocasião, Débora Quiroz, secretária de Cultura, destacou as festividades que já estão programadas para acontecer aqui em Paranaíba e também enalteceu o apoio da SESIC para a realização da primeira festa junina organizada pela prefeitura em parceria com a UEMES e também entidades. O evento está programado para os dias 10 e 11 de junho no Carnaíba, com show de Paula Matos doado pelo governo do estado e também show da banda Santa Helena e Pará no dia 12. Ela ainda destacou a realização do desfile cívico no dia 2 de julho e também a programação de aniversário da cidade. Já o secretário Eduardo Romero enalteceu o trabalho realizado pela Secretaria via Fundação de Cultura e também via Cidadania. Além disso, ele disse que o município pode receber até 250 mil reais após a apresentação de propostas através do Fundo de Investimento Cultural com percentual voltado para investimento às prefeituras. Douglas Robalinho, que é o secretário de Turismo, salientou o desejo de colocar Paranaíba nos holofotes do estado com o Carnaval de Rua, considerado há tempos um dos melhores de Mato Grosso do Sul. Ele ainda solicitou o apoio para colocar Paranaíba na rota turística de Mato Grosso do Sul. Vale a pena conhecer Paranaíba. Mari Verdam, você já está aqui. Antes, Mari Verdam, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está na live do JP News, tá? Tá. A Elisângela Palomares, acho que já falei, né? Tudo bem, não tem problema não. Mário Coelho, o Rafael Vitor, a Lourdes Felizmino, a Branca Alicia, o João Manuel de Oliveira, Josiane Santos, o Anderson Santos, o Carlos Alberto, o Marcos Alberto e o Anderson Godói também estão aqui comigo. Muito obrigado por você estar aí, plugado, plugado que fala não, né? Conectado. No facebook.com do JP News. Olha, Israel, quero mandar um beijo para toda essa galera também. Mas eu estou aqui para perguntar o que você vai fazer de janta na sua casa hoje. Prático, quentinho, delicioso. Sopa. Três minutinhos e ó. Sopa. Lamen. Para não falar a marca. Não acredito. Miojo? Miojo. Não, Israel. Filha, eu moro sozinho, cansado, estressado, já chego em casa só querendo a vontade assim de ver Jesus e pronto. Então... Não fala isso não, Jesus. Não finge que você não escutou. Não, Mariel, tem que ser prático. É praticidade. Chego lá e... Nem uma sopinha? Ué, não é sopa? Eu e o Jair, o Tom achamos que ia jantar na sua casa. Sopa é água, macarrão e bem quente. Muito legume, uma carne moída. Então chama eu para ir na sua casa então, é fácil. Eu vou lá tomar uma sopinha. Você que é dos dotes culinários, entendeu? Eu sei. Gente, vocês não sabem, mas o Israel é. Não, não, não. Não faça essa propaganda. É. O Procon está assistindo. Vai. Ó, é culpa dela, não minha. Maris, tem duas coisas em que eu infelizmente não tenho esses dotes. É por conta da minha paralisia no quadril. Não sei dançar, então sou duro. Ó. E também dotes culinários. A única coisa que eu sei fazer é carne. Hum. Taca fogo no carvão e ó, sal grosso e pronto. Não é isso que a gente vê nos seus stories, Rael. Você está querendo enganar quem? Olha, Mari Verdana. Você está querendo enganar eu? Olha, Mari. Ou a nossa audiência? Mas... Meus stories é eu pedalando, correndo e tomando um guetorejo. Agora, esse stories, ah, de outro Israel. Não, não. Mari. Esse aqui. Este. Para, Mari. Você vai fazer o que, então? Vamos ver. Eu? É. Ainda não tenho nada em mente, mas o Três Lagoas, os Três Lagoenses que nos assistem, pensa, ou sopa, ou um fundi, né? Só um fundi. Nossa. O que mais? Que é quente caldo? É queijo? Ou é chocolate? Não, é chocolate. Chocolate. Bom, eu sou do doce. Hã? Dá para fazer com queijo também, mas eu sou do doce. Eu sou mais do sal. Um morango com chocolate, uma uva. Nossa, que delícia. Aí amanhã cedo eu tenho que acordar para pedalar, para treinar, para queimar tudo isso de calorias. Sim, porque você faz todos esses exercícios para isso. E você aí de casa já sabe o que vai preparar aí nessa noite, segunda-feira? Não, vale a pena. Não, vale. Não. Segunda-feira vale. Claro que vale. É um dia normal. Não, o povo fica, ah, é porque segunda não. Prepara aí uma receita bem caprichada, né? E quem já fez? Uma sopa. Ah, no almoço? Manda uma foto com a gente. Hum, yakisoba é boa. Yakisoba. Ó, o Ricardo, nosso negra, está aqui falando de yakisoba. Adoro. Então manda, participe junto com a gente no nosso WhatsApp 992-34. 992-34-4539. Tá bom? Passa com a Mari, convide o amigo próximo para ir tomar sopa na casa. Eu? Eu não te convidei. Gente, ele é cheio dessas. Cheio. Ó, a gente volta já. Sai daí, não. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você, conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresenteia você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais um T-Cross mais 30 mil reais. Chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP ajude e concorra. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Cesto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1 e 23 por R$ 79,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 6799911-3232. De volta aí com o TVC agora dessa segunda-feira, imagens da rua da Avenida Júlio Ferreira, a antiga Ponta Porã, 22 graus nesta manhã de segunda-feira, 16 de maio de 2022. O céu estava bem carregado no momento em que foram feitas essas imagens. Neste momento agora, sol entre nuvens, não está assim tão nublado, mas também não está aqui aberto. E já falamos da previsão do tempo, inclusive, é a nossa pauta aqui, né? O pessoal está comentando, está aí, não, tal comida faz mal, outros gostam, outros não gostam. Enfim, o pessoal está interagindo bastante. Obrigado por você estar interagindo conosco aí. Divide opiniões, tá bom? Divide opiniões. Vamos lá, dando sequência. O desfile de aniversário da cidade será na área da antiga NOB, no centro da cidade. A área que está, né, vai ganhar aí uma cidade de Natal, entre outros empreendimentos, segundo já adiantou o prefeito Ângelo Guerreiro, em entrevista para a jornalista Ana Cristina Santos. A área da antiga noroeste do Brasil, NOB, no centro de Três Lagoas, aos poucos vai tendo nova destinação. Depois do prédio da Estação Ferroviária e do Barracão da Antiga Ferrovia, que foram restaurados, além da construção da Feira Central, a Prefeitura já está desenvolvendo um novo projeto no local, que é a pavimentação e o calçamento entre as avenidas Rosário Congro e Duque de Caxias. A linha ferro que passava na lateral da avenida Rosário Congro, no trecho entre essas vias, foi retirada e o espaço, que antes dava lugar a mata e lixo, se transformou em um canteiro de obras. Um projeto de intersecção entre as avenidas Rosário Congro, Filinto Miller, Clodoaldo Garcia e Custódio Andris, está em execução. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, esse projeto será executado em etapas. E nesse local onde nós estamos aqui, aonde tem que ficar pronta até o dia 15, Ana. Que eu já intimei a empresa, até por sinal, para que nós não impedimos nenhuma rua no aniversário, com uma arquibancada, com certa movimentação, porque não é somente o dia do desfile. Nós temos aí cinco dias antes de montagem e isso acaba atrapalhando o ir e vir das pessoas. A Lagoa é um excelente local, mas é muito utilizado, tanto por ciclistas como condutores de veículos. Então não mais vai ser lá, vai ser aqui o desfile da cidade, aonde nós vamos montar a arquibancada, aonde as bandas vão passar e os veículos que vão desfilar. E realmente aqui ao fundo da estação eu estou desenvolvendo, só estou aguardando eles me apresentarem já o croqui do projeto, que é a cidade do Natal. A cidade do Natal, para que as pessoas talvez não tenham conhecimento, mas especificamente só para o Natal, não. A cidade do Natal, ela vai funcionar anual no decorrer dos 12 meses. Claro que especificamente no mês de novembro a dezembro, ela é utilizada as casinhas com os enfeites natalinos. Fora disso, essas casas são aproveitadas, vamos supor, para artesões, para poder fazer aí os seus comércios. E é desenvolvido cada canto dela, uma na ponta, outra na outra, uma lanchonete também, para poder atender as entidades, com o palco ao meio, vai ser toda coberta, a mesma moldura da estrutura da feira central, para vir o combinado, que vamos interligar a cidade do Natal com o shopping popular, com a feira. E é onde nós estamos desenvolvendo outro projeto junto à cidade do Natal, uma fonte, uma cascata de água, para que realmente esse local, ele seja resgatado, seja visitado e ofereça umas condições, tanto as pessoas que aqui vão vir à noite, e ao mesmo tempo um conforto para poder ter um estacionamento mais adequado. Que bacana, hein? Três Lagos merece realmente esse ponto de referência, né? Para que possa acontecer aí esses eventos culturais, trazendo a cidade do Natal, também aí o desfile aqui do dia 15 de junho. Deixa eu mudar de assunto e falar de economia? Não, melhor, quem vai falar? Fala aí, André, o André da Inovatec. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. E o principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$ 100,00. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuiri do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Valeu, André. Obrigado aí. Então, Inovatec. Pessoal, 992-34-45-39 é o WhatsApp do TVC agora. Isso mesmo. Dona Mari. Oi. Nós estamos próximo... Ao almoço. E a reprise é próxima... À janta. Ou seja, é um programa feito por pessoas que têm... Fome. Para pessoas que querem receber... Para duas pessoas... Três, que o Ricardo Cinegrafista também está falando que vai. Ele dá uma de difícil, mas ele vai. É o primeiro que vai. Comida? É o primeiro que vai. É o primeiro que já está embarcado no carro. Pessoas que querem receber um convite aí. Nós começamos a falar do frio, mas era para que a gente falasse da previsão do tempo. A conversa já descambeou, assim, já passou por roupa, vestuário... Verdade. E já está na comida. E parou aqui. E está na comida. E parou aqui. Está na comida. Ou seja, o frio o povo só quer saber de comer. Comer, dormir... Isso mesmo, Israel. Aí eu te pergunto, roupa para lavar, louça para limpar, casas... Tem? Temos. Que hora que faz? Vai, vamos. Vamos de céu. Tem foto aí do pessoal? Tem. Ó, quero mandar... Eu quero falar dessa foto aqui, porque ele está assistindo a gente, assim, atinindo todos os dias. Quem é esse? É o Dirceu Lisboa. Ele é do Jardim Atena. E ele falou assim, ó, se tiver como mandar um beijo para o meu filho Rogério... Claro que tem, Dirceu. Um beijo para você, Rogério. É, manda a foto dele aqui também. E ó, obrigado pela audiência, viu? Próximo aqui, nós temos a Madô. Olha que linda. A mamãe Gisela falou assim que a Madô não gosta de frio, mas que a Gisela gosta. Mas... Mas criança não gosta porque quer brincar, porque fica mais à vontade. Sou uma eterna criança. Não, mas você vai ter que lavar roupa e lavar louça de todo jeito. Adoro correr, então... Viu? Eu e a Madô estamos juntos. Madô, beijo para você, viu? Beijo Gisela para você também. Mais? Não, eu quero mandar uma mensagem, falar um recado que eu recebi aqui. Mensagem do coração. Não, um recado que eu recebi, eu não sei de quem, não sei qual que é o bairro, mas mandou assim, ó, passa a receita desse fundi. Então, Israel, receitas é com você. Não, eu não gosto de fundi. Gosta sim. Não gosto. É doce, é... não gosto. Não, você falou de salgado com queijo. Segundo Israel, é só derreter o queijo ali, parece com creme de leite. Ó. E vir com uns pedacinhos de carne, assim, ó. Aí, dependendo do queijo que você escolhe, você pode colocar um provolone, um pouquinho, ou um gorgonzola também, um pouquinho, para dar o tempero. E aí você coloca... é carne, né? É, e tem gente que come com carne, tem gente que come com frios. Frios. Oh, meu Deus do céu, que delícia. Tá vendo, gente? Ele sabe. Você vai apertando assim, ó, vai sair nas receitas desse Israel. Ah, eu tô até vendo, hein? Tô até vendo esse frio aí, meu Deus do céu. Ó, ajuda usou também, pelo amor de Deus. Sim, não, com certeza. A gente tá falando aqui da gente aqui, né? É. Você aí de casa, mas tem uma galera aí que precisa também de um apoio moral aí, né? Uma sopinha, eu acho que seria bem-vindo, né? Ô, diretor! Eu tô perdido aqui, diretor, me ajuda. Próximo bloco. É mesmo? Já? Sabe por quê? Mas é só por quê? Como tá passando rápido, hein? Agora, em há pouco, a gente tava começando TVC agora. Já estamos lá. Já estamos na reta final. Na reta final. Mas ainda tem RCN Sports. Você vai falar do Corinthians? Vou falar do Corinthians. Então, todos os corintianos fiquem aí. Então, sai daí, não. Vem aí, RCN Sports. Aniversário 39 anos, Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo Porcelanato Helena 83x83 retificado R$ 69,90 Vitro MGM branco R$ 349,90 Turbo PVC Tigre esgoto 100mm R$ 99,90 Kit Insepa Tema pronto para instalar R$ 899,90 39 anos Todimo Uma vida toda ao seu lado A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande Um encontro em Dourados E três edições do RCN em ação em Três Lagoas O agronegócio não poderia ficar de fora O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro E pelo primeiro ano o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de economia Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional Ouvindo as maiores autoridades no assunto